ahã! aita dona do céu! Você tem a mão pesada, viu? É euzinho não não sei o vixe! O seu cachorro... Pense que eu vou... Sente, saudade. Pense que eu vou... Me arrepender... Eu posso até sentim... as suas patas, mas bem longe, bem distante de você, só Deus sabe o que estou sentindo agora, tristeza, muito amor e solidão, você está achando gata, por que minha velha? porque você não é nada de cantor, você vem alegre assim para o que, cantando? é porque do céu, eu estou me lembrando do Sandal Parque, lá em Saluá no Pernambuco, aquelas piscinas bonitas do céu, aquele lugar maravilhoso que tem lá no Pernambuco, o Sandal Parque mas você está se lembrando de que lá no Sandal Parque? ah do céu, se você soubesse o que eu estou lembrando, estou lembrando das coisas bonitas que eu vi lá do céu, e lembrando do dia que eu fui tomar banho na praia do céu você foi tomar banho na praia onde? aonde? sim eu tomei um banho de praia do céu, em Souza na Paraíba você tomou banho, quer dizer que lá na praia é boa em Souza? é boa demais, é eu não sabia não que em Souza tinha praia não ai você foi mais tempo, pra lá? você foi mais quem? oh do céu, eu fui mais Ela mais Ela? que Ela!? ai 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 não foi vestem golda, vestem golda ai cacô O que você é uma mulher que caiu pelas novinhas? Eu não sei não. A do céu você pega nessa orelha e não tem mais nem coro velho. Ai, 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 ai. Melhor que eu tivesse nascido sem orelha. Se eu nascido sem orelha fosse muquilo eu sofria menos. Viu do céu? Ah do céu, eu tenho um segredo para contar a você. Que segredo é esse? Eu só sei dizer cantando. Mas só para dizer o segredo. Só para dizer, viu? Eu digo cantando. Depois você arrependa, viu? Mas eu vou dizer que você vai saber pela boca dos outros. Antes dos outros, sabe? Essa maneira eu conto a você. Aí é bom o segredo? É bom para mim? E se não for? E se não for? Aí eu não sei do céu. Aí eu arranca a orelha. Ai, 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 ai. Do céu, eu só sei dizer cantando. E o que você está fazendo eu chorar. Pois é, vou começar. Vai, cuida. Do céu, eu tenho uma coisa para te revelar. Ai, 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 ai. Assim eu nunca vi artista nenhum cantar com uma pessoa puxando nas orelhas. Mas você não é assim, seu filho. É, é, é. Mas deixa eu cantar, minha cruca. Você está me atrapalhando. Rapaz, canta, velho cachorro. Vai. É, é, é. Tá, vai. Vou começar de novo. Agora, por favor. Um, 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 um. Não me atrapalha mais, não? Trapalhinho, vá. Vai ver uma reguinha para mim? Agora vá. Vou, 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 vou começar de novo. Onde? Do céu, eu tenho uma coisa para te revelar. Fometa que não fica braba quando eu lhe disser. Agora que estou consciente, confesso que errei. Bebi umas doses, exagerei. E fui cair nos baços de outra mulher. Fica aí, mané. Fica aí, que eu vou ali vim já, viu? Vai lá. Você vai voltar não, não? Fica para o meu envio. Espere por mim aqui, que eu vou ali, estou me chamando ali. Mas eu venho já já, mané. Tá certo, vá. Quem espera para o tempo ruim, é lógico. Quem espera para o tempo ruim, é lógico. Oh, rapaz. O que foi que é que aconteceu com você, essa mané? Que eu vi só o labarcelar de minha casa, homo? Primeira noite, eu quero saber de você também. O que foi que você veio aqui sem camisa? Ah, seu mané, porque eu estava tomando banho. Aí não deu nem tempo eu vestir a camisa, homo? Pois, se você quiser ficar aqui uns minutos, vista a minha camisa. Ah, por mim Deus, seu mané. Eu vou ficar sem camisa porque eu sou o dono da casa. Você que é coraceiro, vista a minha camisa. Eu não quero um homem sem camisa aqui não, viu? E nem do céu quer também, viu? Muito bem, seu mané. Seu mané, mudando de assunto para o que interessa. Você viu a zoada de lá? Seu mané, agora ali foi um labarcelar. O que foi aquilo, seu mané? Não, porque do céu quer que eu tire seriguela para ela, não sabe? Aí eu vou subir para tirar seriguelazinha para ela. Você chegou aqui, eu vou aproveitar e vou tirar seriguela para você comer também e levar para sua mulher. Muito bem, seu mané. Você, seu mané, é homem porque é homem mesmo, seu mané. Pois segura aí a escada. Segura aí uma postura, seu mané, que eu, que eu, que eu, que eu acho bom seriguel, viu? Tá bom, eu vou subir lá para cima. Vai logo, homem. Subam. Eita, dona do céu. Você tem a mão pesada, viu? Mas eu nem você, seu pedido. É euzinha, dona do céu. Pois rapaz, você desculpa aí, que eu pensei que era o cachorro do mané. Você não sabe qual é o cachorro do mané, não? Oi, o seu cachorro, olha ali onde é que tá, oi. É mentira do céu. Não é eu não. Eita, seu Sérgio. Vem, seu Sérgio. Vem pra minha casa sem camisa. Vem, seu vergonha. Desça pra baixo pra nós revolver aqui embaixo. Desça aqui pra baixo. Eu desço agora. Você pensa que eu tenho medo de... Vem, velha. Você coloca velho aqui, fuda. Você pensa que eu tenho medo de velha. Ah, dona do céu, vou até a escada pra eu descer. Não, pega. Ah, pai, eu não posso não. Desça pra baixo. Desça aí pra uma revolver aqui nós dois. Desça. Ah, vai ver, meu pai. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Vem, eu lascar você. Ah!